A gente estava passando aqui na rua, daí o Jorge falou assim, olha os turistões aí. Olha os turistões. Ele está me comprando, mas olha aí ele. Não duramos cinco minutos, não duramos cinco minutos. Os caras já olharam para a gente, olha os turistões. Mas eu estou com tanta cara de turista assim, cara. Eu sou do Rio. Eu sou do Rio. Pode ficar de perto? Pode ficar de perto? Todo mundo que não morar aqui é turista. Senta aqui, olha. Martim, você tira uma foto minha com a Sofia? Pode ficar de perto, valeu. Renê Silva, Martim. Fala, Renê. Dando um rolé aqui no Tenefélio. Vai dar o quê? Dando um rolé aqui no Tenefélio, dando uma bola. Mostrando aqui. Você tirou a nossa? Não, eu estou tirando. Bacana aqui, olha. Pronto, tirei. Agora quer trocar de lado e tirar uma minha com o Renê? Não. Martim, deixa, Martim, vem. Eu quero. Deixa ele, então a gente se espreme. A gente se espreme. Você quer tirar? Quero. Então vai lá. É lá, é lá, Martim. Pronto. Pronto. Já tirou duas então. Tá ótimo. Agora eu vi a outra que eu tirei de você e a Sofia. Quero ver. Vamos ver. Ah, ficou bonita. Olha a Sofia. Agora olha atrás. De olho fechado. Eu tirei. Não, eu tirei do meu pai também. É, então eu tirei do meu pai também. É, então eu tirei do meu pai também. Que beleza, hein? Tá filmando ainda, Jorge? Vai ser bem. Tá, vou trocar, vou trocar. Essa aqui é alta que a gente tá. A gente vai descer em qual estação, René? Nós vamos dar uma volta. Mãe, eu tenho medo de altura. Tem medo de altura? Olha lá pra baixo, filha. Olha lá embaixo. Aqui, ó. Olha o outro lado de lá. Cadê? Tá altão. Agora a gente vai chegar... Essa estação, qual é o nome dessa estação? Essa aqui é a estação do Morro da Deus. Amor da Deus. Tem muito turista vindo, René? Bastante. É? Turista gringo? Calma aí. Não é turista que nem a gente, assim, tipo... Tem turista gringo também. Esse bondinho é suíço, né? Não, é... Alemão? Alemão. 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 A estação chama Alemão, você acha que não vai ser alemão? Chegando o Morro da Deus. Cadê? Amanhã vai ter um show aqui de Ano Novo. Aquele é o Engenhão. Quem vem? Aquele é o Engenhão. Aquele é o Engenhão. Aquele é o Engenhão. Aquele é o Engenhão. Vamos lá. Nós ot Quem vai ser! Como sentiu?